Oi! E aí, tudo bem? Você não entendeu nada até agora dessas fotos. O que significa essas fotos? E o que foi que você veio fazer aqui? Vim de novo convidar vocês a fazerem parte da nossa escola. Se você não me conhecia, prazer, meu nome é Jace, sou professora e especialista em flores de EVA, sendo que lá na nossa escola, no Facebook, nós vamos trazer uma técnica exclusiva pra você. E se você não conhecia o nosso canal, seja bem-vindo! Quer saber como você fazer parte da nossa escola? É simples e fácil, chama aqui no WhatsApp. Se você nos conhece e ainda não faz parte, o que é que você tá esperando? Lá nós estamos trazendo lançamentos, aulas exclusivas que nem aqui no YouTube existe. E vocês sabem que com a gente da Suflorista sempre é novidade. Uma delas eu vou só mostrar pra vocês verem o que a gente tá ensinando lá nessa aula. Você já viu essa flor? Essa técnica? Você sabe do que é feito essa flor? Não? Você ficou curiosa pra saber? Então? Só uma maneira de você descobrir, se inscrevendo agora na nossa escola lá no Facebook. Estamos com promoção! Se você ainda não faz parte, se inscreve lá. A aula do pavão, junto com essa aula, dessa técnica, por apenas R$15,00. Quer saber como fazer parte? Então chama aqui no nosso contato, chama aqui no WhatsApp. Se você é especialista em flor ou se você está iniciando, essa escola é pra você. Lá, além de conteúdos exclusivos, nós também damos assistência, palestra em vendas, questão de preço, como é que você vai fazer pra vender o seu artesanato. Estamos disponíveis pra você. Então você vai ter dois professores, especialistas, profissionais em conteúdos de flores de EVA disponível pra você e ainda mais ensinar o diferente e o exclusivo. Aqui no nosso contato. Não perca mais tempo, venha com a Suflorista aí, roda o trailer! E aí, quer vender mais e com preço justo? Quer ser diferente? Quer aprender o diferente? Quer surpreender você e seus clientes? E tudo isso sem sair de casa? E disponível ao seu tempo? A Suflorista Pensando Nisso, criou a Escola Profissionalizante, que você só tem vantagens. Sorteio mensal de cinco frisadores à sua escolha, sendo cinco alunas sorteadas com um frisador. Desconto de 15% na compra de frisadores de boa qualidade e com garantia. Aulas práticas de pintura em geral. Montagem de flores. Montagem de arranjos. Palestras. Acessorias em vendas. E aulas com outros tipos de artesanatos que não sejam flores. E dicas importantes. Exclusivo para você que faz parte da Escola Profissionalizante. Tudo isso com aulas online, detalhadas passo a passo, disponível ao seu tempo, com preço acessível a todos. Compre seu curso, vídeo ou aula. Seja nosso parceiro e faça a diferença. Isso é Suflorista. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri